Vamos lá, gente linda de Mente Ativa, mais um dia, quarta-feira aqui, e aí todo mundo com o corpo são e a mente são? Essa é mais uma expressão aí, que vem do latim até hoje tá ecoando nas nossas ideias, de um autor chamado Juvenal, pessoal. Juvenal tava falando sobre os anseios das pessoas, de buscarem prestígio, de buscarem dinheiro, fama, e aí ele coloca essa ideia, né? Mens sana in corpore sano. Mens vem de mente, a gente conhece já essa etimologia e já até conversou sobre ela. Ele dizia que se a pessoa busca o corpo são e a mente são, consegue esse equilíbrio entre os dois, a pessoa já teria a maior das virtudes. Não precisaria se preocupar em adquirir outras riquezas, prestígio, certo? Vamos lá pro nosso exercício agora chamado toques. Vejam aqui a postila do meu lado e vejam onde está esse exercício, tá? Ali do lado esquerdo tem o jogador de futebol. A proposta é, diz o enunciado, ó, quantos toques o jogador precisa dar pra chegar até o gol? Então tô partindo lá do jogador, vou nas setinhas, né? Opa, essa setinha deu um toque, aqui deu outro toque, essa setinha deu outro toque. Quantas setinhas, né? Quantos toques ele vai dar pra chegar lá no final, lá onde dá o bolheiro? Vocês estão vendo lá. Vamos adiante, ali pro lado. No exercício do lado, chamado soma, a gente tem aí duas sequências, se vocês repararem, elas são iguais, só que uma tem um número em cima, outra tem um número embaixo, vocês estão vendo aqui. A proposta é ir fazendo as somas e completando aqueles círculos, só que vamos tentar fazer mentalmente, ok? Porque aí a gente vai fazer o exercício aí do cálculo mental, porque nenhuma onda é extraordinariamente difícil. Vejam aqui, por exemplo, eu botei aqui na minha primeira bolinha, número 1. Aqui em cima, mais 6. Então, na próxima eu vou botar aqui, ó, 1 mais 6, eu boto 7, não é? Aqui 7, segue com mais 2, 9, 9 com mais 4, 13, 13 com mais 8, 21. E aí vocês vão fazer a mesma coisa em um de cima pra baixo, no outro de baixo pra cima, mas todos bem tranquilos, certo? Vamos adiante. No rodapé a gente tem lá o exercício de ovos, que a gente já viu lá em cima, né? Como é que a gente vai fazer? A gente memoriza lá embaixo, coloca as letras lá em cima, bem tranquilo, virando a folha aí, aqui na página 3, vocês vão ver aqui do lado, rebus novamente, não é? A gente viu na página 1 como é que esse exercício se apresentava, as imagens colocadas, a gente identifica o que é aquela imagem, tendo a tirar delas um ditado, uma expressão popular, não é? Façam aí esse T que arde ao fogo e até amanhã, pessoal!